Só que no supermercado, bom dia, a dona de casa enche o carrinho e ainda economiza. Dona de casa, dá só uma olhada nas ofertas dessa semana. Batata Monalisa 1kg, R$ 1,99. Margarina Doriana com sal, tá bom? R$ 2,99. Arroz Bernardo, pacote com 5kg, minha gente, R$ 8,99. É muita economia aqui no supermercado, bom dia. Macarrão Dallas Comum Espaguete, R$ 1,29. Preço sensacional também. Café Jamari 500g, R$ 5,99. Estabou em pó homoprogas, 900g, zona de casa, só R$ 5,69. Oferta especial também para maciante Residência, milho e dois litros, R$ 4,49. A chocolatada do Nescau, para você fazer aquele lanche delicioso para a sua família, R$ 2,0, tá bom? R$ 5,39. Supermercado Bom Dia, Avenida Brasil, na T4. Vem logo economizar, que é bom e barato todos os dias.